Estamos de volta com o programa da comunidade Natal com Amor Sazon. Tá chegando o dia! Natal é época de festas e de boa comida e com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon pra você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com o produto da Ginomoto, que é essa aqui. E no fim de dezembro as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, presta atenção, já é sexta-feira agora, hein? Primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. E pro terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser na sexta-feira, dia 23. Lembrando que o prêmio de novembro e dezembro vai ser juntinho com o de dezembro, dia 23. Mas todas as semanas, você ainda leva pra casa uma super cesta com o produto da Ginomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. 12 horas e 8 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fred Rocha. Alguém sabe me dizer onde está Fred Rocha? Sabe, Carlinhos? Essa época de Natal, Fred Rocha está perdido lá pelo centro da cidade, mas aí já foi encontrado. Ele foi achado lá na Galeria Espírito Santo e a gente vai saber agora o que ele está fazendo lá. Fred, me conta, Fred, o que é que você está fazendo lá na Galeria Espírito Santo? E o agora permanece aqui na tela. Fred Rocha que estava... Não, não deu, não deu. Mas ele estava no ponto já, viu, minha gente? 12 horas e 8 minutos, ele vai trazer pra gente como é que está essa programação, esses eventos. Ok, deu certo, hein? Fred Rocha, o que é que você está fazendo aí na Galeria Espírito Santo? Fala comigo. O que é que você passa? Eita, vai, garoto. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a todos. Na verdade, boa tarde, já passamos o meio dia aqui em Manaus. Nós estamos em uma galeria aqui do centro da cidade, Galeria Espírito Santo, pra nós falarmos sobre uma exposição, olha só, já na entrada você observa um quadro. Essa é uma exposição chamada Arte na Galeria. Na verdade, Arte nas Galerias, porque são mais de uma. Tem a Galeria Espírito Santo e também tem a Galeria dos Remédios, que fica ali na Rua Miranda Leão, um pouco distante daqui. Nós estamos aqui na Juáquim Sarmento, onde fica essa galeria. E aqui tem outras obras de arte, porque essa é uma forma até de atrair o público que passa aqui por essas ruas para entrar nas galerias e ver o que tem dentro e também observar essas obras de arte que estão expostas aqui. A gente vai conversar, inclusive, com a Ana Rosa, que é a presidente da Associação de Cultura do Estado do Amazonas. Ana Rosa, quantos artistas vão trabalhar aqui dentro, expondo seus trabalhos? Olha, nesse espaço aqui nós teremos em torno de 15 a 20 artistas. Nas duas galerias nós vamos ter um total de mais ou menos 30 artistas no total, nesse período. Mas trabalhos individuais nós vamos ter muitos outros trabalhos, como escultura, pintura, fotografia, alguns objetos de designs, designs com materiais da Amazônia. Todos os trabalhos são voltados para o cenário aqui da Amazônia, né? Alguns são de arte contemporânea mesmo, né? Alguns são bem modernos, abstratos, mas o que predomina é a arte paisagística, a nossa zonalidade, principalmente a Amazônia. A exposição começou hoje, vai até quando? Até dia 30 de dezembro, né? E a população vai ter oportunidade de poder presenciar, conhecer um pouco dos seus artistas, consumir arte local e escolher um trabalho que ele quiser. O José pode comprar? Pode, o objetivo é justamente esse, comprar e consuma arte local, né? Dê um presente original, porque esse não é o Romero Brito, esse é um legítimo artista da Amazônia. Pessoal, que bacana. Obrigado pelas suas informações, né? Um quadro desse fica muito bonito realmente numa sala, então você pode vir aqui, porque a galeria, na verdade, tem muitas lojas, inclusive a gente vai já falar sobre isso, e aí você também pode, de fato, adquirir uma arte dessa, caso você goste, pode aqui até negociar o preço direto com o artista. O José Assis, que é o gestor aqui da galeria, pode falar pra gente, essa é uma ideia de vocês, pra tentar atrair o cliente e também oferecer algo a mais a eles. Exatamente. A estratégia que a gente está usando pra combater um pouco mais essa crise é poder oferecer aos nossos clientes serviços e também a exposição de obra de arte, né? Nós já tivemos aqui um desfile de moda, nós já tivemos aqui uma ação social em parceria com o Senac, que foi o dia da beleza, e hoje nós estamos apresentando aqui até o final do ano a exposição de arte dos artistas da terra. A galeria tem essa parceria muito boa com a Associação Cultural do Amazonas e poder dar oportunidade pra esses artistas locais expor os seus quadros, né? Expor as suas ideias e, ao mesmo tempo, poder, o nosso público poder fazer as suas compras natalinas aqui na galeria. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Aqui tem 150 lojas, né? Tem 150 lojas funcionando, você vai poder usufruir da moda íntima, moda adulta, infantil, masculina, serviço. E tem até um alfaiate aqui consertando as roupas que você pretende usar no período de Natal. Qual que é o horário de funcionamento desse vídeo? Nós estamos funcionando de 8 até 19, né? E até o dia 31 direto. Domingo funciona também? Domingo só dando uma pausa no dia 25, dia 1º. E até que horas de domingo? Quando funcionar? Domingo até as 14 horas nós estamos aqui pra atender todo o nosso público. E muito obrigado pelas suas informações. O horário de funcionamento da Galeria dos Remédios vai das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sábado. Eu já mencionei anteriormente a Galeria dos Remédios. Fica na rua Miranda Leão, também aqui no centro da cidade. Você que estiver aqui no centro, quiser conferir o que tem dentro da galeria e, de fato, também observar um pouco aqui essa exposição, quem sabe até comprar um quadro, né? Você, então, pode vir. O convite está feito. Também nós já mostramos o que tem por aqui. Márcia, elas lá. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Agora, até tinha gente dizendo aqui que aquele quadro era eu, naquele quadro ali, viu? Naquele pintadinho. Pior que o nariz eu achei parecido, porque eu tenho uma abinha assim meio avantajada aqui do nariz, né? Achei parecido. Mas o que importa nesse momento de festas natalinas é o pessoal dar uma movimentada nessas galerias. Vamos lá, minha gente. Tem muito presente legal, muito presente interessante. E todas as galerias estão com eventos para poder atrair a clientela. Então, tem que pegar essa situação da galeria. Em Fortaleza, a gente sabe que tem aquele mercado lá que a gente vai e compra um monte de coisa. Tá aí, ó. Esse quadro aí, ó. Que a chefa disse que era parecido comigo. Achei também. Com a cara embaixo, meio larga. Entendeu? Olho meio pequeno, com o nariz meio abudo. É mais ou menos por aí. São 12 horas e 14 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá dado o recado do nosso Fred Rocha, nosso querido Fred Rocha. E você que tem do outro lado não pode dormir no Porto Não. E vai lá conferir esses super destaques das galerias do nosso centro da cidade. Vamos lá para a dica. Você que tem do outro lado esperando aí para saber o que foi que eu preparei para você de dica. Já está tudo arrumadinho aqui. Vem aqui comigo que eu vou te dar uma dica espetacular. Vem cá. Olha só, gente. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, a sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha e ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo do baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel creme está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e quinze minutos, você que está aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem premiação especial no nosso agora premiado. Cadê o jabá do Marcelo Albuquerque? No intervalo eu vou fazer o jabá do Marcelo Albuquerque. São doze horas e quinze minutos, temos premiação mais que demais, mais que especial para quem assiste o programa da comunidade no fim do mês. Olha aqui, um super kit masculino da Reverso 92 e um kit feminino da Reverso 92. A Reverso 92 fica no iShop em São José e no Shopping Grande Circular. Lá você encontra tanto roupas femininas quanto masculinas. Esse kit não é para hoje. É para vocês ficarem já espertos aí, que vai ser um kit de presente especial de festas de fim de ano. É para o fim do mês só. Fim do mês ou semana que vem, diretor. O diretor vai decidir, mas é para o fim do mês, é para essas festas de fim de ano. Mas hoje tem Reverso 92, sim, aqui no nosso Vale Compras, no valor de R$100. Está aqui. Lá você compra tanto roupa masculina quanto roupa feminina. Então fica esperto aí, vai lá, procura a Lene Nascimento, Bem Nascida, né? Tem o mesmo sobrenome do nosso querido Ivan Nascimento. Ou você pode ligar também, 330-371-8162-991-517804. Esses dois telefones são os telefones da Reverso. O telefone da promoção, presta atenção, é o 330-3950. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. Ok? Reverso 92. 12 horas e 17 minutos. Vem aqui comigo que eu vou trazer informações para você lá do nosso interior. Vou trazer informações para você de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer aí as notícias lá da ilha. E tem ronda policial lá em Parintins. Ele vai falar direto dos estúdios onde existe a suspeita de um menor de idade ter tentado matar um homem a terça dada. E ainda, apreensão de drogas e prisão de três cabocos que estão fazendo tráfico de drogas lá na ilha, lá em Parintins. Tadeu de Souza, direto dos estúdios da TV em Tempo, direto do programa Agora Parintins, do estúdio do Agora, lá em Parintins, na tela. Tadeu. Olá Manaus, alô, colônia parintinense radicada na capital do estado. Aquele abraço. A ilha continua com muita violência. Este homem sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada de segunda-feira, na tela do Agora. A polícia de Parintins está à procura de um menor de 17 anos que tentou matar com duas testadadas o cidadão Raimundo Jário, conhecido como Dinho, na madrugada de segunda-feira. A tentativa de homicídio aconteceu na zona sul da cidade, no bairro Paulo Correia. O menor continua foragindo, mas agora há pouco a polícia localizou a residência do mesmo, que fica na rua 12, no bairro Itaúna 2. A vítima segue internada no hospital Jofre Correia. E a polícia prendeu ontem um trio que estava vendendo drogas na zona sul da cidade, na tela do Agora. Foi preso na noite de ontem Leandro Brito dos Santos Tavares, 29 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas. Com ele, a polícia prendeu 30 troxinhas de oxi e uma quantidade de maconha. Leandro estava em companhia de Emanuel dos Santos Ferreira, 39 anos, e Rogério Paz Correia Neto, 25 anos. Os três foram ouvidos pelo delegado Bruno Fraga e serão enviados ainda hoje para a unidade prisional de Paritins. Do estúdio da TV em Tempo em Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Você que está acompanhando o programa da comunidade, minha gente, não tem segredo não. Droga acaba com tudo e é o principal fator de desdobramento de outros crimes. Você viu que ontem nós trouxemos aqui para você uma adolescente de 14 anos que matou o avô porque era usuária de drogas. A droga faz com que pessoas de família virem latrocidas, roubem dentro de casa e matem familiares e parentes queridos. É isso que a droga faz. Então você que é jovem, para com esse negócio de ter ondinha. Para com esse negócio de ter, pô, eu quero ficar feliz, eu quero ficar alegre. Vá procurar a sua felicidade na realização dos seus sonhos. Vá sonhar, vá correr atrás da sua felicidade. São 12 horas e 20 minutos. Droga não traz felicidade. Droga traz desgraça para você e para a família. E quando a gente vê o tráfico de drogas sendo tratado com tanto rigor no nosso país, é porque simplesmente a lei está dizendo, se não acabar com as drogas, se não acabar com o tráfico de torpecentes, não punir. Rigorosamente quem trafica, o mundo nunca vai ser um lugar mais seguro. O Brasil nunca vai ser um lugar mais seguro. Porque a droga faz isso. A droga faz as pessoas perderem famílias, perderem jovens, destruírem pessoas, acabarem com a esperança de paz, que sempre esperam que os filhos não usem entorpecentes. É isso que a droga faz. E sabe quem se dá bem nessa história toda? O traficante. Deixa eu te contar um segredo. Você que está aí do outro lado. Eu não estou falando daquele que trafica para sustentar o vício, não. Eu estou falando daquele traficante que está te vendendo a droga, que tem as bocas de fumo, as filiais da droga. Você sabia que ele não é viciado? Sabia? Sabia que o traficante não usa droga? Porque ele sabe a porcaria que ele vende. E ele sabe que virar usuário de drogas, do produto que você vende, é pedir para morrer. E ele não quer morrer, ele quer matar, ele quer destruir você, quer destruir a sua família, quer destruir a sua paz e a convivência com os seus. É isso que o traficante quer. Ele não quer morrer. Ele não quer. Então, acorda para a vida. Você que é jovem, para de ter a ambição que vai destruir o teu caminho. Para de ter a ambição que vai acabar com a paz da tua casa e da tua vida. E se você mora numa casa que é ruim, você mora numa casa que os parentes não te entendem, e que você de repente é maltratado, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo padrasto, ou pela madrasta, lute para sair dessa casa. Estude. É um caminho longo, mas é um caminho certo de vitória. Certo de vitória. Virar traficante e usar droga não vai resolver o problema da sua casa. Vai piorar. Procure ajuda numa igreja, procure ajuda em Deus, na religião, qualquer que seja. Não sei se você é espírita, se você é adventista, se você é evangélico, se é católico, procure qualquer ajuda. Mas não fique dentro de uma casa em que você é maltratado e tampouco se envolva com droga. Porque não existe amizade no mundo das drogas, não existe paz no mundo das drogas, não existe alegria no mundo das drogas. O que existe é isso aqui. Prisão. Você acha que você está ruim na sua casa? Imagina numa cadeia vivendo com um monte de bandido. Imagina numa cadeia vivendo com homicidas de pai e mãe, com matricidas, parricidas, sei lá o quê. Imagina o que é isso. Você acha que está ruim na sua casa com seu pai e com a sua mãe lhe maltratando ou lhe batendo? Você não sabe o que é ruim. Ruim é você estar numa prisão com um monte de gente estranha que está todo mundo ali para matar ou para morrer. Isso é ruim. Ruim é você dever para o traficante. Ele vai matar você. Ele vai dar um tiro certeiro na sua cabeça. Mãe e pai não matam. Mãe e pai brigam. Mãe e pai esculhambam. Mãe e pai ficam desesperados. Mas matar é muito difícil. Só a mãe e o pai estão perdidos também no mundo das drogas. Então você acorda, vai estudar, vai fazer curso, vai ser uma pessoa de bem. É aí que está a verdadeira felicidade. A felicidade não está nesse pozinho branco que é a cocaína. A felicidade não está no óculos, não está no skunk, não está na maconha. Aquilo ali é uma onda momentânea que quando acaba, acaba com tudo. Então acorda para a vida e acabou. Vá viver, vá ter sonhos, vá sonhar, vá realizar e vai sair dessa miséria que você vive que é mundo de drogas se é que você vive. Agora, se você não é dessas pessoas, parabéns. A vitória é certa. É questão de tempo. 12 horas e 24 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente. Vamos lá ligar. Ligar para fazer denúncia 3307-3951, 3307-3952. A gente vai para um rápido intervalo aqui na TV, mas no Facebook a gente continua ao vivo. Fica ligado com a gente. Até já. Tchau.